Vamos falar de vôleibol agora aqui no Tempo Extra. Na próxima temporada, Curitiba terá, e região metropolitana, o estado do Paraná, na verdade, terá apenas um representante na Superliga. Isso porque ontem o São José acabou caindo para a segunda divisão do vôleibol nacional. Já o Curitiba Vôlei cumpriu tabela nessa rodada e agora já pensa nas quartas de final da competição. Quem tem as informações é o Pedro Melo. Na última rodada da fase classificatória, São José dos Pinhais tinha uma verdadeira final contra o Fluminense pela permanência na Superliga. Depois de tirar sete pontos de desvantagem e vencer o primeiro sete, parecia que a tarde era paranaense. Mas o time carioca reagiu na partida e venceu de virada por 3 a 1, parciais de 18-25, 25-23, 27-25 e 25-20. Resultado que rebaixou São José dos Pinhais para a Superliga B. Infelizmente, a gente não conseguiu o nosso objetivo principal, que era permanecer na elite do vôleibol. Mas é um projeto que veio para ficar. Um projeto organizado, uma estrutura fantástica, pessoas extremamente determinadas para que tudo dê certo. Então, eu acredito muito que logo, logo, a equipe São José dos Pinhais vai estar de volta na elite do vôleibol nacional, com força total para permanecer, que é o lugar onde a equipe tem que estar. Já o Curitiba Vôlei encerrou a maratona desgastante de nove jogos em três semanas e em cinco estados diferentes. Contra o São Paulo Barueri, o time venceu os dois primeiros sets, mas a questão física fez a diferença e a vitória ficou com a equipe paulista por 3 a 2, parciais de 20-25, 17-25, 25-12, 25-16 e 15-11. Agora é descansar para a disputa dos playoffs. Foi bastante puxado, mas a gente conseguiu os nossos objetivos. Estamos dentro dos playoffs, a gente está na sétima colocação, a melhor campanha do Curitiba na história. É o que o grupo sempre quis, mostrar o valor que tinha. Então, nessa primeira etapa, a gente passou e passou com louvor. É um grupo aqui, o grupo do Curitiba é um grupo que quer continuar fazendo história. A gente sabe da dificuldade que é enfrentar o Osasco, mas a gente sabe que pode ser, a gente pode ir mais longe. Entrar concentrado, fazer bons jogos. O adversário do Curitiba Vôlei nas quartas de final da Superliga é a equipe de Osasco. A primeira partida acontece na próxima sexta-feira, às 7 horas da noite, no estado de São Paulo.